É justíssimo. Toda a gente esperava que assim fosse. Ninguém no futebol duvidava que Cristiano Ronaldo tivesse que vencer este ano. Eu acho que, na minha opinião, ele merece vencer, não só pelo que fez este ano, mas por tudo aquilo que tem feito. Mas obviamente que num ano deste, isto é um ano soberbo e, portanto, não restavam dúvidas a ninguém. Ninguém o pode definir, porque quem se mantém no topo, com tantos e tantos anos, acho que é impossível definir um jogador deste gabarito. Portanto, eu acho que é algo que representa muito para o país. Diria que é algo que estamos quase habituados, mas obviamente sabemos que não é assim. Isto é fruto de muito trabalho, não é fruto do acaso, é muito trabalho, muita dedicação e, obviamente, do género que ele tem. Portanto, ele está de parabéns por ter conseguido. O Penta acho que é algo muito, muito importante para ele, é para o país e é para o futebol português, naturalmente. Ele, se puder, vai até às 10. Vai lutar por sempre a ter o Deca em vez do Penta, não é? Porque ele tem sempre uma visão tremenda, é alguém que luta muito sempre, quer sempre ser perfeito e vai continuar a procurar a perfeição e uma dedicação extrema àquilo faz, quer no clube dele, quer aqui ao Serviço da Associação Nacional e ele é um exemplo para todos. Acho que é um, para além de tudo mais, é um extraordinário exemplo para os mais jovens que podem não ter tanto talento quanto tem o Cristiano, obviamente, porque isso é casos raros, mas podem pelo menos perceber que podem trabalhar tanto como o Cristiano e com muito trabalho, podem também conseguir coisas boas.